O programa de hoje, DJ Branco. Salve, salve, Márcio. Tudo bom? Beleza? Prazerzão, velho. Tamo junto, prazer mesmo. Muito obrigado pelo convite aí. Você é nossa gente, sabia? Hoje a gente é a gente. E aí, DJ? Fala tu. Como é que o hip hop entrou em sua vida? Na verdade, o hip hop entrou em minha vida. Porque eu trabalhava em 97, em uma lanchonete. No terminal marítimo de Salvador. Um ferry boat, aquela fila dos carros ali, né? E eu tinha mania de todo dia que eu ia almoçar. E eu botava a televisãozinha preta e branca e ligava na MTV. Pra assistir videoclipe. E um certo dia, quando eu ligo a TV. Tá passando o videoclipe diário de um detento do Racionais MCs. Aí eu comecei a escutar a letra, as imagens do clipe. Eu falei, que porra é essa, véi? Aí eu pensei, ó. É igualzinho o que os carros lá da rua, quando vai preso. Que sai da cadeia. Fala que na cadeia é assim mesmo. A letra, eu tô foda. A letra, a mensagem, né? Como é que fala a realidade da cadeia. A música diário de um detento do Racionais. Aí eu peguei um guardanapo correndo em uma caneta, né? Aí, que no final passa o nome do videoclipe, o nome do artista. Aí eu, diário de um detento, Racionais MCs. Eu falei, nome feio dos infernos. Racionais MCs, o que é isso? Aí eu levei pra casa, né? Fiquei todo empolgado pensando nisso o dia todo. Aí eu cheguei lá, procurei um amigo meu. Aí eu falei assim, ó. Eu vi um clipe hoje, né? Me tive e tal. O nome do grupo é Racionais MCs. O que é isso? Aí ele falou, rapaz. Por sinal, minha esposa tava em São Paulo trabalhando. E lá esse negócio tá bombado, vendendo uns camelôs por aí. E assim, isso é rap. Aí eu falei, rap? Mas rap não é aquela música. Vai, Flamengo, balança a rede do adversário do disco Rap Brasil. Na época que tava bombado, que é um funk, né? Um disco de funk. Aí ele, não, isso é funk, isso é rap. Mas eu trouxe o CD, eu não gosto não. Esse negócio não. Toma pra você. Ah, meu filho, aí eu vim a VC. Aí já foi. Só eu que tinha um CD. Foi com Racionais. Foi com Racionais. Muita gente foi com Racionais. Racionais de inspiração pra muita gente, pra muitos jovens da periferia. Até hoje. Até hoje. É uma música que consegue alcançar lugares imagináveis por a gente. Ele rompe fronteiras. A música do Racionais você escuta na comunidade indígena, na zona rural, na zona urbana, no quilombo. Ela consegue chegar naquela época. É a voz da sociedade. A voz da periferia. A voz dos excluídos, Racionais MCs. Isso aí. E o hip hop aqui? Lauro de Freire. Lauro de Freire, o hip hop, ele tem um movimento muito forte, né? O movimento hip hop em Lauro de Freire, ele começa a se organizar a partir da criação da primeira posse de hip hop, né? Que é a PCE, a posse de Concertização e Expressão, juntamente... É um movimento, é? É, é uma posse, é uma organização do movimento hip hop que começou a organizar o movimento hip hop aqui, não só pra trabalhar a cultura hip hop, mas pra pensar em questões sociais da cidade, em trabalhar... É, é um movimento hip hop hoje ainda. Em trabalho com questão racial, a PCE tem um trabalho muito bom. Tá firme até hoje. É, e você tem um programa, né? Um educador aí. É isso. Evolução hip hop, todos sábados. Às 5 da tarde, há 12 anos. Rapaz, aí você agora ampliou a sua visão do hip hop, né? Porque você saiu de Lauro, vai pra um programa desse, tem uma amplitude nacional, até por sinal, né? É, na verdade, eu começo com um programa de rádio no ano de 2001, lá na comunidade do Bairro da Paz, né? Antes mesmo de conhecer o hip hop, porque eu comprava as fitas de rap no camelô e um amigo meu já fazia esse programa de rap, o Nanau, na Rádio Comunica para Avançar. E eu fui lá, curiosidade, ficava no poste, sistema de alto-falante, pra postar no programa, né? E eu falei, tem que conhecer essa rádio, como é que funciona, curiosidade. E aí eu fui lá um dia, ele falou assim, porra, você chegou na hora certa. Eu falei, não, eu vou conhecer a rádio. E ele, rapaz, assim, é só pra me ajudar. Eu falei, mas eu não sei fazer nada, eu não sei nem mexer em um botão, pra onde é que vai. Aí ele falou, ó, você vai trocar a fita e atender o telefone. Eu falei, massa. Aí, com dois meses depois, ele saiu da rádio e pediu pra eu assumir. Eu falei, ó, eu não sei mexer em nada, não sei falar no microfone, não sei nem pra onde é que vai. Aí ele falou, não, mas você vai aprender. Aí Rafa Lima, na época, o coordenador da rádio, me deu uma oficina de uma semana e tal. E eu comecei a fazer, junto com um amigo meu, Bagdá, o programa Evolução, o programa Hip Hop na Paz, na Rádio Comunitária Avançada, no Bairro da Paz. Em 2013, eu fui pra Rádio Popular FM Mussolunga, Rádio Comunitária. E comecei o Evolução Hip Hop lá. A rádio fechou, foi a secção da Anatel e depois eu fui pra Nova Onda FM, no Jardim das Margaridas. E coloquei o projeto no Educador FM em 2007. E a gente tá lá no Educador FM há 12 anos. E o Evolução Hip Hop, eu digo que é um programa que ele não tem o papel e nem é o objetivo só de dialogar com os adeptos, batizantes e integrantes da cultura hip hop. É um programa que dialoga com a cidade. É um programa que dialoga com a Bahia. É um programa que traz questões sociais, que tem um engajamento sociopolítico-cultural. Você também é ligado ao movimento negro, né? Sim, sim. E as lutas. As lutas nos movimentos sociais. Eu militei e milito ainda no movimento negro. Fiz parte do Conselho Estadual de Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado da Bahia, que é o CDCN. Fui secretário executivo durante oito anos. Ajudei a construir essas conferências de igualdade racial. O Estatuto da Igualdade Racial e Combate da Anência Religiosa do Estado da Bahia. Fui conselheiro de cultura do Estado em uma gestão. Conselho Nacional de Cultura também. Então sempre me engajei nessas lutas sociais. Principalmente a luta pelo direito à vida da comunidade negra, especificamente da juventude negra. Como é que está essa questão? A gente conseguiu dialogar com o governo federal a partir do encontro que teve no Laude Freitas no ano de 2007. Que foi o Encontro Nacional de Juventude Negra. Que foi em junho, onde a gente reuniu mais de mil jovens do Brasil inteiro aqui no Colégio 2 de Julho, no bairro de Itinga. Para pensar, para elaborar propostas de política pública para a juventude negra brasileira. Em todas as áreas. Saúde, educação, meio ambiente, segurança pública, trabalho, tecnologia. E essas propostas a gente apresentou na primeira Conferência Nacional de Juventude que aconteceu em Brasília. E a gente conseguiu referendar ela como primeira prioridade para que o governo brasileiro implementasse. Não se avançou. Na segunda Conferência a gente apresentou de novo e foi referendada como primeira prioridade. E a gente, em um diálogo com o governo federal, através da Secretaria Nacional de Juventude, e a Secretaria Especial de Política de Globalidade Racial, a CEPI. A gente foi criado, em diálogo com a sociedade civil, um plano. Um plano nacional de enfrentamento a juventude negra. Que foi o Juventude Viva. Só que não se avançou muito. Porque o que existe é vontade política. E não é prioridade nem aqui em Laude Freitas, em Salvador, na Baiana e no Brasil, investir em política para reduzir o índice da mortalidade da juventude negra. Porque a gente sabe que a gente vive em uma sociedade, em um Estado que é racista, que prega um falso mito de uma democracia racial que não existe e que é dominado pela elite branca desse país conservadora que estraviza o nosso povo há mais de 500 anos. E falando nisso, pegando esse gancho seu, essa semana teve até uma chacota do ministro da Economia aí, o Guedes. Sim, o ministro do Guedes. Que loucura. Você vê que é um governo que está pautado na elite ainda. Sim. Como é que você observa esse cenário nacional? É, primeiro... Dentro desse contexto do movimento negro, dentro desse contexto da discriminação, da escota, tudo nadando contra a maré, né? É, a gente vive em uma conjuntura política atual no Brasil que é uma gestão governamental de retrocesso. É uma gestão governamental que viola os direitos do nosso povo. A classe trabalhadora não pode viajar, né? Não pode viajar de avião. Viola os direitos da maioria da população, né? Esses direitos que a gente conseguiu conquistar, por pouco que seja, né? Com muita luta, com muita reivindicação, participando dos espaços de controle social, né? Que são os conselhos de direitos, participando dos espaços de participação política, que são os congressos, que são os seminários, espaços desses que ajudam o poder público a pensar, a elaborar política pública para reduzir um problema que existe na sociedade, para melhorar a qualidade de vida da população, principalmente aquela que mais precisa, que é o povo preto, pobre de periferia, né? E assim, nossos direitos estão sendo violados, muitas coisas que a gente conquistou. Como é que você pode acabar com o Ministério da Cultura? Pelo amor de Deus! Como é que você pode acabar com os editais de incentivo ao fomento, à promoção e à difusão da cultura desse país? Não dá, então a gente vive hoje em uma sociedade que praticamente é um governo que praticamente governa para a elite. E apesar de toda essa fragilidade, essa situação de risco, ainda assim, existe um lado bom, né? Que são os projetos construídos, apesar de toda essa adversidade. Você está aí, o gueto tem um movimento cultural pujante, né? Exatamente. A periferia, ela sempre foi criativa. O que chamam hoje de economia criativa, de economia da cultura, é o que a gente já fazia há muito tempo. É o que as comunidades que trabalham, que produzem cultura na periferia faz. E a troca de serviço, você quer fazer um evento na comunidade no dia das crianças, a gente passa rifa nos mercadinhos, faz um bingo, a gente não tem uma caixa de som, pede emprestado ao vizinho que tem, quer pegar a bateria de um artista de uma banda para tocar no evento, pega um amigo que tem um carro, bota um gasolina, tem um amigo fotógrafo que vai lá e fotógrafa o evento. Isso é economia criativa, isso é economia da cultura, né? E a elite criou esse termo, a academia, na verdade, a academia, para poder ganhar dinheiro e encher o bolso com isso. Aqui tem muitos trabalhos bonitos, aqui na cidade de Lau e de Freitas. Tem teatro, tem dança, tem capoeira, tem um trabalho muito importante, que hoje está fazendo 20 anos na cidade, que é o Bloco Afro-Brancoma, que para além de trabalhar com valorização da identidade da cultura negra do nosso povo, é um trabalho que gera renda na comunidade, gera economia. Mães de famílias trabalham costurando as roupas para o carnaval, trabalhando com artesanato, com gastronomia. A música, os músicos são da cidade, então a gente precisa valorizar mais isso que é nosso, que é da terra. E agora tem ano de eleição agora, nesse ano agora, e que os debates, tem nos debates, essa pauta cultural, né? Que tem nos debates a pauta cultural, mas que a nossa cultura de resistência, de periferia, ela não se venda, não se renda por conta de um abadá para sair no carnaval, por conta de um pagrão de time de futebol, ou dois troféus, para poder patrocinar ou apoiar um campeonato de bairro. Eu acho que a gente tem que entender que nós somos produtores, promotores de cultura, e cultura que ajuda a desenvolver a economia da cidade, porque quando você faz um baile funk na comunidade, quando você bota o paraidão, aquilo ali gera renda, gera economia, porque é a tia que vai vender cerveja, é a tia que vai botar o churrasquinho, o cachorro quente, gera toda uma economia que está fora da dominação de quem detém o capital da indústria do mercado formal de produtos, entendeu? Então a gente tem que respeitar esses espaços, então a gente tem que entender e se respeitar enquanto artistas. A gente não pode vender o nosso voto simplesmente porque aquele dito candidato a vereador, prefeito da cidade, ele deu um apoio a gente de um som para a gente fazer o show. A gente não quer apoio de um som, a gente quer que as bandas, os artistas, o teatro, a dança, seja valorizado da mesma forma que os artistas de outras cidades vêm para tocar na cidade e que o cachê seja equiparável aos cachês dos artistas de fora, porque quem produz cultura aqui na cidade o ano inteiro é a gente. Não dá para carnaval, não dá para São João trazer, dia da emancipação da cidade, trazer uma banda bombada, porque a população gosta, a população gosta e os artistas que trabalham o ano inteiro, como é que fica? Como é que é a relação? Como é que se dá esse tratamento? Existem incentivos, existe apoio, existe, mas isso precisa se fortalecer mais ainda, entendeu? Pois é, DJ! Muito obrigado, velho! Obrigado a você, Márcio! Muito bom estar aqui na TVLF, esse espaço que é um espaço democrático, que faz uma comunicação séria, falando da gente, para a gente, a nossa verdade, a nossa realidade de uma forma democrática e imparcial. Obrigado, nossa gente, o Codinê e Branco! Tamo junto! Eu falo rápido, não é, velho? Tchau!